O que é a evolução? Bem, eu perguntei a meu irmão de 9 anos o que era a evolução. Ele respondeu-me que a evolução é como os animais transformam em humanos. Mas a evolução não é bem isso. Primeiro, porque o desenvolvimento dos hominídeos foi um evento que aconteceu pontualmente no tempo. Pode nunca mais se voltar a repetir. E depois, porque a evolução se manifesta em alterações muito mais pequenas, muito mais simples. Para vos explicar então melhor o que é isto da evolução, vou-vos contar uma história. Aconteceu em Inglaterra e que é sobre uma espécie de traças. O nome da espécie é Bistão Botelária. E as traças, bem, vocês acham que elas são uns animais feios, mas elas são muito parecidas até com borboletas noturnas. Mas vamos então lá falar destas traças. Bem, os indivíduos desta espécie caracterizam-se, em todas as coisas, por apresentarem uma coloração corporal clara. Ou que lhes permite camuflarem-se quando estão em repouso nos truncos das árvores. E isso é muito bom para elas. Porquê? Porque os produtos não os conseguem estimir do trunco das árvores, então alimentam-se menos delas e esta espécie então muito bem cedida no ambiente. No entanto, quando a evolução industrial começaram a haver muitas fábricas que emitiram gases para a atmosfera? Esses gases poluíram o ar. E os lícanes, que são aqueles organismos que dão a cor ao tronco, a cor clara, desapareceram. E eles apareceram e deixaram o tronco da árvore de despido. E agora, estes indivíduos de coloração clara já não se conseguem camuflar. Então são rapidamente perdados. E o que acontece é que ao longo do tempo vão começar a ver então cada vez menos e menos indivíduos vistos um botelária com este tipo de coloração. Mas bem, eu no início disse-vos, ai tal, esta espécie se caracteriza por ter uma coloração clara. É verdade, eu não vos menti, mas em cada geração surgia sempre um ou outro indivíduo com uma coloração mais escura. Antes, pronto, não se conseguiam camuflar com idades. E então eram rapidamente perdados. Mas agora neste novo ambiente consegue-se camuflar perfeitamente. Então, os perdados não conseguem estimir o tronco da árvore, alimentam-se menos deles e com o passado dos anos o número de indivíduos com este tipo de coloração aumenta. E isto é um exemplo típico da evolução, que neste caso foi promovida pela seleção natural. Mas o que é que isso quer dizer? Perguntam vocês. Calma. Bem, então, há uma característica que é geneticamente transmissível e que como ela então é favorável à reprodução e à sobrevivência dos indivíduos, perpetua-se ao longo das gerações. Isto é a evolução. E por que é que isso aconteceu? Isto aconteceu devido à seleção natural. Ou seja, um fator externo, um fator ambiental, que exerceu uma pressão seletiva sobre a espécie, de forma a que os indivíduos com características mais favoráveis se nascem mais comuns no ambiente. E que, pelo contrário, os indivíduos com características menos favoráveis se nascem menos comuns no ambiente. Isto sim, Miguel, se me estás a ouvir aí em casa e público aqui presente, é a evolução. Muito obrigada.